Hoje eu converso com a atriz Malu Pisato, que então é a Martinha, na novela Malhação. Eu fingi isso, mas foi um acidente. Ou você me diz quem é o pai, ou aqui, na minha casa, você não fica. E ela tá aqui em Santa Cruz, visitando alguns parentes e agente do Portal Gás. Tem uma tarefa bem fácil, na verdade, que é levar então a Malu pra conhecer Santa Cruz do Sul. A nossa primeira parada é aqui, a Gruta dos Índios. Malu, me conta um pouquinho então da tua relação com Santa Cruz. Quantas vezes tu já vieste, o que que tu já conhece por aqui? Olha, quantas vezes eu vim, eu não vou saber se dizer exatamente. Mas eu venho pra cá desde que era pequenininha, porque eu tenho tios que moram aqui, minha prima, e desde que eu sou pequena, assim, a gente costumava vir, passar as férias. E depois que eu comecei a trabalhar, que eu fui pro Rio, começou a ficar mais difícil de eu viajar. Então eles acabavam indo pra lá pra me ver, muito mais do que eu vindo pra cá, sabe? Infelizmente. Mas eu tô feliz de estar aqui de novo. Malu, me fala um pouquinho então, vamos começar falando da tua trajetória. Quando tu descobriu que a carreira artística era o caminho certo pra ti? Meus pais falam que desde muito pequena eu falava sobre ser atriz, sobre ser bailarina, sempre fiz dança, sempre fiz teatro, canto. Então eu sempre tive esse lado artístico muito forte em mim. Mas quando você é criança, você não é muito levado a sério, né? E aí eu fui crescendo e a ideia foi continuando na minha cabeça. Meus pais começaram a ficar desesperados, tipo, o que eu vou fazer? Ela não quer fazer uma faculdade convencional. E aí com 15 anos eu consegui o meu primeiro trabalho no Rio de Janeiro. E aí chegou a hora que meus pais falaram, ok, e aí? Vamos apoiar ela? Vamos com ela atrás desse sonho? Ou não? Vamos falar que não? Que isso não funciona? Não, eles foram maravilhosos. Largaram tudo, não pensaram duas vezes, foram comigo. E esse teu primeiro trabalho, qual foi? Como foi essa primeira experiência, assim, no mundo artístico? Então, meu primeiro trabalho na TV foi na Rede Record, com a novela Balacobaco, foi em 2012. Foi um papel bem pequeno, foi bem assim pra eu conhecer o universo, porque eu não tinha noção nenhuma. Eu venho de uma cidade pequena também, no interior do Paraná. Então, eu não tinha contato nenhum com televisão, com cinema. O contato que eu tinha era com teatro. Então, foi uma divisão de águas, assim. Foi quando eu falei, ah, legal, é uma outra vertente da minha profissão, sabe? Tão legal quanto as outras. Tua impressão aqui, já conhecia? E qual a tua impressão aqui na Gruta, Malu? Eu não conhecia ainda, e eu tô adorando esses arborismos. Eu fiquei sabendo que dá pra fazer tirolesa aqui, que dá pra fazer escalada. Eu vou encher o saco dos meus pais pra vir aqui no final de semana, porque eu achei muito gostoso. Malu, agora a gente vai te levar pra um outro ponto da cidade, bem no centro, Catedral São João Batista. Um ponto, assim, bastante conhecido. Vamos? Vamos! Malu, aqui é a Praça Getúlio Vargas. Ao fundo, então, a nossa Catedral São João Batista, essa parte da cidade tu já conhecia? A Catedral eu já conhecia. A minha prima fez a primeira comunhão dela aqui, então eu tive o prazer de conhecer a Catedral por dentro, que eu acho que consegue ser mais bonita do que ela por fora. Me fala um pouquinho desse teu último papel, a Martinha, né? Me fala um pouquinho como foi trazer à tona um tema, assim, complicado, né? Como foi trazer isso à tona? A Martinha foi um presente do Jacobino e do Adriano, que é o autor e o diretor geral da novela. Assim, eu fiquei honrada de receber ela. Primeiro porque ela começou discutindo uma questão que é muito importante pra mim e que eu gosto muito de colocar na pauta, que é o ser gordinha. O ser gordinha, o ser isolada por ser gordinha ou coisa do tipo. E a Martinha veio com uma autoestima muito grande. As pessoas falavam, mas isso não abalava ela. E passar essa mensagem de que não tem nada a ver, que o importante é você estar confortável com você, gostar do seu corpo e se amar, isso é o ser bonito. Passar essa mensagem já foi muito boa, já fiquei muito feliz por isso. E depois, quando veio a gravidez na adolescência, trazer essa pauta é muito importante porque ainda hoje é uma questão de calamidade pública. Gravidez na adolescência tem altos índices e muitas meninas morrem por tentativas de aborto mal sucedidas, porque às vezes não encontram o apoio necessário na família, porque por alguma razão engravidaram. Eu acho importante também dizer que gravidez não é só falta de responsabilidade, é também falta de responsabilidade, mas não só isso. Então julgar não vai ajudar. Então ao invés da gente julgar a pessoa, por que a gente não senta e conversa e ajuda? Martinha, você é a mãe do meu filho, mas você não tem nada a ver com a minha história e a história da Luísa. Como é que eu não tenho nada a ver, Lucas? Seu filho está crescendo dentro de mim, eu te escolhi para ser meu primeiro, como é que eu não tenho nada a ver? O que foi? Lucas, eu não estou enxergando nada, só estou vendo um claro. Minha mãe sempre me falou que é amor de pai e mãe, eu só vou entender quando eu tiver meus filhos. Então eu parti da premissa de que a maneira mais, a melhor forma de eu conseguir reproduzir isso é me aproximar de mães que tiveram filhos cedo e conversar com elas. Eu tenho muitas amigas que engravidaram cedo, que tiveram filho, coisa do tipo. Então eu sentei com elas e falei assim, cara, me conta tudo. Desde o primeiro pensamento que veio até a sua cabeça até o momento que você olhou para o seu filho. Eu preciso saber de tudo. E agora então tu já acabou de gravar, né? Essa passada por Santa Cruz, vamos dizer, é a tua primeira parada. É a minha primeira parada de férias, sim. É o meu momento de descanso. E agora, sensação então, possa... Trabalho concluído, de dever cumprido. Dever cumprido e muita gratidão por todo mundo que me ajudou, todo mundo que se envolveu de alguma forma. Eu tenho um carinho muito grande por todo mundo desse projeto, porque a gente fez uma família mesmo, sabe? Queria te convidar para experimentar a cuca de Santa Cruz. Tu falou que já conhece cuca, mas eu tenho certeza que a cuca de Santa Cruz é diferente. O que tu acha? Eu topo. Falou comida, vamos. Malu, e aí? Experimentamos as cucas, que tal? Meu Deus, eu tô feliz da vida com essa quantidade de cuca na minha frente. A pergunta que não quer calar é, a cuca de Santa Cruz é diferente? A cuca de Santa Cruz é diferente. Eu não sei o que é. Eu não sei se é uma magia da região. Eu não sei se é uma magia de quem faz. Mas é diferente. Dos sabores, assim, que tu já deu uma experimentada, o que tu achou? Essa aqui de amendoim é sensacional. É. Não sei descrever, gente. Vocês vão ter que vir aqui comer. E, Malu, tu é gaúcha, né? Tu comentou que é gaúcha de Santo Ângelo, mas mora no Rio há cinco anos, né? O que mais tu sente falta aqui do nosso Rio Grande do Sul? Olha, o clima. Eu sinto muita falta do frio do Rio Grande. Muita falta. Eu sempre gostei muito de inverno, sempre gostei muito de frio, sempre gostei de me agasalhar. E no Rio não tem isso. No inverno, o máximo que a gente consegue é uma brisa gelada. Então, eu sinto muita falta do clima. Malu, muito obrigada, então, por tu ter vindo, conhecido Santa Cruz conosco. Eu que agradeço a vocês por toda a paciência, por terem me levado para todos os lugares, por terem me trazido a comer cuca. E eu vou voltar para o Oktoberfest. E eu vou voltar para o Oktoberfest.